Leandro, eu vou te fazer a pergunta agora, voltar no psicológico, que eu fico, pô, a gente tá conversando e abrindo várias dúvidas aqui. Você falou uma coisa nos bastidores pra gente aqui que me chama muita atenção, e aí vou exigir mais da sua experiência. Cara, você falou que quando o cara vem cru, ele vem sem nada, sem bagagem, é mais fácil lapidar o cara, treinar o cara. E quando o cara já é militar é mais difícil, por quê? É, sempre foi. É que assim, o problema de você pegar um cara que já é da carreira de segurança, seja das forças armadas, um cara que já é policial de outro estado, um cara que já é da vigilância, né, do, do, da, da, serviço privado, né, já é vigilante, enfim. O problema é o quê? Ele acha que isso é uma vantagem. Acho que ali é onde a maioria acaba, sabe, cavando a própria cova, né, o cara, ele acha na cabeça dele, que o fato dele já ser, por exemplo, um sargento do EB, já teve sete anos de carreira, alguma coisa assim, ele vai ter uma vantagem em relação a um moleque de 18 anos que nunca trabalhou na vida. E aí o que eu tento até explicar, eu falo qual é a diferença pra polícia, né, se coloca, sai um pouco do seu lugar de candidato, troca, né, troca de lado da mesa e senta do lado de quem tá contratando. A polícia ganha o quê contratando você que tem sete anos de experiência, que já trabalha armado? Nada. Você vai fazer o mesmo curso de formação, você vai dar o mesmo custo pro estado, tudo que aquele moleque vai fazer, você vai ter que fazer igualzinho, igualzinho, não vai mudar nada. Então, o que que a polícia ganha contratando você? Ela não ganha nada. Então, para de querer usar isso como uma vantagem, porque não é. Não é, sabe, não é nada que você vai poder realmente mostrar como qualidade pra... Então, não, não, para de... Tem muito candidato que tenta dar essa valorizada, sabe? Chega mais rogando na carteirada. Demais, demais. Tem candidato que manda assim, às vezes, depois que reprova, né, e aí fala, ah, já reprovei, mas não, é absurdo isso, cara. Porque, poxa, eu sou DB, cara, sete anos. E aí tem que responder falando, cara, ir aí. O que que isso tem a ver com a polícia militar, né? Quantas vezes que você já foi abordado pelo exército? Nunca. E você? Nenhuma. Ninguém, você entendeu? Qual o contato que a população direta tem com o cara? Então, assim, a experiência que ele teve no EB não tem nada a ver com a função que ele vai desempenhar na polícia militar. São funções totalmente diferentes. Não importa que o cara trabalhe armado, né? Isso de trabalhar armado também, muita gente sabe, ah, mas eu já trabalho armado. O cara que tá na frente dele é um policial militar, é o cara que tá avaliando. Ele não trabalha armado, e ele fala de um jeito como se, assim, o fato de eu trabalhar armado, eu sou melhor. Eu sei que ele tá com os perigosos aí, pro meio dele. Ele pensa que o cara tá na frente dele e não trabalha armado. De certa forma, você tá falando o quê? Eu sou melhor do que você, pô. Você tá entendendo? Tudo bem que o cara pode, ele tem o porte, ele é um policial normal. Mas ele passa essa ideia, ele passa a ideia de que polícia é o cara que tá armado, é o cara do operacional. E não é, tem muitos policiais que, sabe, não trabalham armado. Cara, essa sua leitura faz sentido, porque quando a gente se coloca no lugar da polícia, eu fico tentando imaginar aqui, imagina o curso de formação. Se o cara, pra ser recrutado no seu treinamento, ele já é arrogante, no curso de formação, esse cara é o cara mais difícil. Imagina o instrutor tentando ensinar esse cara, não, mas eu já sei, sei mais que você. Tem mais tempo que você. Então, pra você mudar o perfil desse cara, a polícia deve ter tido muito problema no dia a dia. Fala, esse perfil eu não quero mais. Ele já traz muitas vezes muitos vícios também, né, dependendo, porque são instituições diferentes. Então, muitas vezes ele já traz o modo que ele tem de trabalhar, de onde ele tá vindo. E, às vezes, é diferente, né, então, isso daí é complicado, né. Geralmente, é o público mais difícil de passar, o cara que já tem uma experiência na área de segurança. Eu tenho um monte de alunos, por exemplo, que já é policiais de outro estado. Rio de Janeiro, São Paulo. E tem dificuldade, vício. Reprova, reprova. A maioria dos meus alunos já são reprovados, tá. É muito difícil um cara de primeira falar assim, porque, assim, o meu curso é caro pra caramba, sendo bem sincero. Mas por quê? Eu cobro só quando o cara entra na polícia. Então, que nem eu falo, sai mais caro o reprovar. Tem muita gente que fala, ah, o curso já é caro. Sai mais caro o reprovar. Ah, tem pessoas que tá há três anos tentando, desde antes da pandemia. Soma quantos salários você não perdeu. Sai mais caro. Então, o caminho mais barato, muitas vezes, é você entrar. Quem é meu aluno, tá pagando, mas já tá na polícia. Tá trabalhando, tá recebendo o salário dele. Então, mas tem muita gente que não pega essa visão. Então, a maioria dos meus alunos são reprovados. O cara, primeiro, ele aprendeu com o erro, reprovou e aí ele viu. Não vale a pena. Não vale a pena. Teve uma aluna em específico, que ela era psicóloga, cara, pra você ter noção. Ela era psicóloga, formada, trabalhava numa empresa, fazia seleção na empresa. E aí, não, não preciso. E aí, ela chegou, ela era amiga de uma aluna minha, da mesma turma. Ela reprovou, sendo psicóloga, formada, cara, pra você ter noção. Aí, no ano seguinte, ela veio e fez o curso com a gente. Pra você ter uma noção, falando em avaliação psicológica. O menino era psicóloga, formada, e não passou na avaliação. E não foi nem a primeira. Então, pra você ter uma noção de como que o negócio é complicado. Mas a maioria dos meus alunos, eles já vêm assim, já são pessoas que já reprovaram anteriormente. E aí, depois de tomar um inapto, ver que não valeu a pena, vem pra cá. Então, da área de segurança, é a maioria. A maioria acha que vai passar, né? Um monte, um monte. Por conta disso. Muitas vezes já chega achando que isso é uma vantagem. E não é. Poxa, e os vícios atrapalham muito. Agora que você falou, eu lembrei, quando eu comecei a dar aula, eu peguei uma turma de CFS. Era uma galera de praça, soldado e cabo, que iriam ser sargentos na polícia militar. E, meu, tinha gente lá formado em direito. Mas era difícil ensinar alguma coisa nova ali pra galera, porque eles iam com vício na rua. Eles aprendiam errado na rua. Aplicavam errado na rua. E pra você ensinar pro cara, cara, você tá fazendo errado. Não, professor, mas nunca deu nada. É sempre assim. E aí, o cara, realmente, pra você moldar é muito mais difícil. É melhor você pegar um quadro em branco e escrever do que você pegar um quadro que já vem rabiscado, que você tem que apagar, rasurar e... E isso acontece dentro da própria polícia, às vezes, né? Às vezes você pega alguém que já é praça na polícia militar e não consegue passar, às vezes, pra oficiais. Isso é muito comum. A polícia, ela não dá essa vantagem. Não é nem a questão de ser de outros estados, né? Mesmo sendo da própria instituição. Mesmo que você já seja um sargento. Na época, eu lembro que tinha um sargento da escola de bombeiros. E ele reprovou, acho que umas quatro vezes no psicológico de oficiais. Ele não conseguia passar no psicológico de oficiais. Então, ele só conseguiu se tornar um oficial quando ele completou, acho que 15, 20... Eu não lembro quais são as regras agora, mas é um concurso interno, que é o Chacal, que a gente fala, o CH, que é o APM. É pra quem já tem um tempo de carreira, já é praça. Eu não lembro agora se são 15 ou 20 anos, né? E nível superior ou primeiro sargento. Ele já era primeiro sargento. Então, ele, quando completou esse tempo, ele fez esse concurso interno. E aí, ele passou, né? O cara, pra porta de prova de escolaridade, ele não tinha esse problema. E esse concurso interno, como ele era administrativa e focado somente pro público interno, que já é praça, não tem, né? Psicológico, não tem nada disso. Então, ele passando na parte da prova, aí ele virou oficial do Chacal. Mas demorou bem mais, caso ele tivesse parado. É, tem que bater o tempo de... Entendeu? O CFO normal é de igual pra igual. Não tem essa. Tipo, ah, eu já sou sargento, né? Eu prestando concurso do CFO, eu tenho que fazer tudo? Tudo. De igual pra igual, como se fosse qualquer outro candidato. E ali ele não passava no psicológico. Independente de já ser um sargento da Polícia Militar. Eu imagino que pra oficial, o CFO, o psicológico seja diferente pra soldado, né? Eles devem exigir um perfil mais de liberança. Algumas coisas mudam, sim. Algumas coisas mudam. Mas assim, os motivos que reprovam, aí muitas vezes bate nos dois. Os principais motivos de reprova. Tá, e só um detalhe. Esse sargento, no caso, não era meu aluno. Isso que eu falo assim, eu só falo. Pô, o cara reprovou. Mas não foi meu aluno, né? O aluno tinha passado. É aquilo que você falou. É a questão do cara achar que não precisa. Então, ele, sabe, tava reprovando, tomando pau, tomando pau. Mas na cabeça dele, ele tava certo. Não precisa, eu já sou sargento. E foi passando os anos. É, pagou o maior preço, que é o tempo, né? O tempo não volta. Já era. Agora, desses alunos que chegam até você, os alunos mais jovens. Qual é o problema mais comum que você percebe? Poxa, esse é o problema que eu sempre tenho que ensinar o cara, lapidar o cara pra ele se adequar ao perfil da PM. Tem algum que se destaca? Olha, a galera mais nova que vem se preparar comigo, o que me preocupa mais quando eu vou atendendo, que apesar de não ter essa parte individual, né? De eu sentar aluno por aluno e tudo mais. Caso o aluno tenha alguma dúvida, normalmente ele pode mandar pelo WhatsApp. Aí eu vou ouvindo, eu mesmo respondo por áudio e tudo mais, tá? E quando eu vejo que é um candidato mais novo, que geralmente me preocupa, é aquela mentalidade do cara, sabe, pensar que polícia é só operacional. Você tem uma molecada nova que quer vibrar muito, sabe? Então, não, porque meu pai já é policial, meu pai já é da rota, meu pai já é do choque, eu quero entrar. Então, é isso daí que preocupa um pouco mais. O moleque já tá entrando, querendo... É o excesso, é aquele excesso, tá? Mas não é tão comum, como eu falo. Geralmente, o público mais novo, geralmente, pra mim, é mais tranquilo, porque não traz muito vício, já não tem uma experiência lá no setor privado, não tem tantas frustrações, não tem tanto pra reclamar, pra chorar no ombro do psicólogo. Então, é só mostrar, não cometa esses erros que vai dar tudo certo, né? É mais tranquilo. Você pega um cara com 30 anos, puta, meu, esse cara, o tanto de problema que ele tem pra contar com o psicólogo, tem que falar, cuidado, segura um pouquinho, né? Não precisa ficar soltando tudo. Vai antes no psicólogo particular, né? Chora lá, aí vem mais leve. Ele lá não tá pra te tratar. O cara tem que entender isso, ele não tá pra te tratar. Toma cuidado. E aí